Tudo que eu queria agora era ter seu abraço Deitar no teu colo e me prender ao laço Vivo na saudade, fico aqui sozinho te esperando Tudo que eu queria agora era roubar teu beijo Ter você de volta, matar meu desejo Que vontade louca, juro não estou aguentando Vem que a minha casa não é rica, mas tem eu Que seu abraço só se encaixa com o meu Que a sua vida não tem graça sem a minha Vem que essa saudade não me deixa viver mais Ficar sofrendo sem motivo é ruim demais Não vou deixar você morando aí sozinha Você é tudo que eu queria